Olá tudo bem saiu saiu INSS saiu uma coisa interessante que eu quero compartilhar aqui com você que me segue aqui no nosso canal então fique até o final você vai curtir você vai gostar muito bem se você não me conhece caiu aqui de paraquedas eu sou Daniel Daniel Pereira Coach eu treino pessoas interessadas na boa obtenção do conhecimento para utilizar esse conhecimento na OAB no Enem em concursos públicos vamos lá então é importante aqui embaixo na descrição do vídeo você ver todo o meu portfólio é importante que você de lá que comente para que o vídeo seja mais tracionado pela internet afora e também 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 se você ainda não é inscrito destrave o sininho inscreve-se no nosso canal e diga aí que você quer receber todas as notificações do Daniel Pereira Coach antes 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 deixa o seu like agora porque a gente sempre esquece deixa o like se eventualmente você não gostar da notícia tira o like tira o like mas deixa o like agora e já deixa um comentário para que eu possa ler aqui o que que você escreveu Ufa direto ao ponto sem enrolação e sem nenhuma 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 edição do vídeo com uma luz solar incrível vamos lá gente ó INSS à vista hein gente tem que tomar muito cuidado porque tem gente aqui às vezes vai relaxando não pode ó óculos para não dar muito brilho aqui ó porque professor primeiro porque já foram liberadas mil vagas né pelo ministério da economia segundo eles ministério economia tem a verba tem a grana e agora tá rolando aí a possibilidade da escolha de bancos fala-se aí nos bastidores que a fundação Carlos Chagas estaria fora é desse desse bololô todo porque ela quer não tem ela até tem mas ela não se interessa para fazer concursos de nível nacional porque convenhamos é uma é uma pedreira pois bem e hoje o site os sites já estão anunciando e anunciando aí hoje saiu a comissão do concurso como assim comissão é o nome de alguns servidores comissão do concurso com o objetivo de coordenar e analisar todas as propostas referentes ao concurso público a ser realizado pelo instituto no presente ano essa comissão tem o prazo para que essa comissão professor para recepcionar os editais enfim para coordenar o concurso essa comissão terá o prazo de 15 dias para a finalização dos trabalhos previstos podendo ser prorrogável pelo mesmo período além disso os membros da comissão já vou dizer o nome deles mas primeiro 15 dias a comissão tem de prazo algumas pessoas falam que são 15 dias para escolher a banca não porque pode inclusive prorrogar por mais 15 né então e no máximo aí seria 30 dias para escolher a banca porque essa comissão que é responsável por organizar organizar esse concurso coordenar e analisar propostas propostas de banca banca de concurso ó então quem são as pessoas vai que você conhece né Olá a Sandra Cristina Cardoso de Souza Luna matrícula tal é normalmente são são funcionários e efetivos do órgão portanto do INSS segundo o Cláudio Macedo Pina o Luiz Cláudio Sena Santos o Elton Dourado Xavier e a Thaliz Eliel Amaral Gomes esse concurso como a gente já sabe são mil vagas mil vagas e agora deu mais um pequeno passo mais um pequeno passo mais um pequeno passo para sua felicidade porque saiu essa dita cuja comissão comissão que vai organizar aí organizar o a escolha da banca né volto a dizer essa comissão tem no máximo no máximo no máximo é 30 dias porque são 15 com mais 15 prorrogável para escolher branca enfim para organizar concurso nesse aspecto em relação em relação a banca deixa eu ver aqui que nós podemos trazer mais lá aqui ó eu tô com com a portaria que instituiu ao banca que aproveitar para ler para você primeiro eu expliquei a notícia então aqui ó portaria DGP para papá do dia 6 de julho de 2022 constitui a comissão para análise de propostas referentes ao concurso público deste instituto o diretor de gestão papá 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 diretor de gestão é aquele que eu considero uma entrevista recentemente resolve constituir comissão com o objetivo de coordenar e analisar todas as propostas referente ao concurso público a ser realizado por este instituto no presente ano a referida comissão será composta pelos seguintes servidores sob a coordenação da primeira servidora então a Sandra Cristina Cardoso de Souza será coordenadora desta comissão e os demais serão os membros da comissão e voltando aqui as a coordenação da comissão poder indicar servidores do instituto para atuarem como colaboradores mediante autorização das respectivas chefias imediatas e o prazo como nós já falamos para a finalização dos trabalhos previstos na presente portaria será de 15 dias podendo ser prorrogável por mais 15 dias banca tá aí eu já agradei esses dias atrás uma data provável para prova agora banca tá aí não a comissão está aí agora vamos aguardar a escolha da banca que tá que tá tá por aí né mais 15 dias aí prorrogável por mais 15 dias mas no máximo 15 dias mais 15 daí 30 então portanto nós já teremos a banca definida e agora já oficial porque tem a portaria que instituiu essa comissão para coordenar essa escolha de banca tá certo minha gente é isso que eu tinha para lhes oferecer muito obrigado por acompanhar o meu canal deixe o seu like aí continue rodando aquela força para este canal amo e muito obrigado pelos comentários que eu sempre sempre vejo aqui eu só não gosto das brigas e das confusões e eu tô estudando exatamente o que que eu vou fazer para mediar isso porque há muita confusão e às vezes um ou outro sobe sobe o tom mas por enquanto vamos assim tá bom muito obrigado um abraço até mais tchau tchau